Pega, pega, pegou. E aí povo, tudo bem com vocês? Bora aqui no nosso Copa 2002 Plus, sempre na roletinha. Se você não me conhece, muito prazer. Meu nome é Daniel Brassi. Se você gosta de cofé, que é essa quase que é o seu lugar. Então, deixa o seu like aí, porque é muito importante, muito mesmo. E vambora, gente. Eu tô jogando no Fight Cage 2, o nome do emulador, tá? Muita gente me pergunta. Vambora, deixa o like aí e simbora, gente. Vamos, buipi. Vai, sim. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ainda 3! Ainda a você vem! Ainda não! Ainda não tem que sair, não serve! Eu não estou com a doutorinha, senhor. Nossa. Ah, boa! Boa! Eu não baito alguma coisa, mas ele não faz. Ele já deve fazer o duplão, não é? Aham, tá ligado. Nossa, forte! Vamos começar. Vamos começar, cara. Vou tentar fazer o duplão, mano. William! Boa! Vamos show aí. Aitê, atê, atê, atê! Aitê, atê, atê, atê! Tchau, tchau. Helio de volta! Mano, pulo! Ele saiu! Volte em volta! Helio de volta! Lembra para o outro! Desculpa! Desculpa! Tô nem vendo Vou fazer de novo Nossa, que azar pro maluco Pegou tudo, todos os hitos Segretos nele, geralmente não acontece isso, né Nossa, chocando a cara Eu tenho medo desse personagem, sabia? Do Takuma Eu sei que ele queria Calor, gente Valorizem o gordo favorito de vocês Porque é difícil gravar, mas eu não tenho ar, não sei nada É difícil, mano Nossa, uma brincada na cara Ah, que delícia Vamos, Mary Vamos, Mary, Mary, Mary Vamos, Mary, Mary Apaisa 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 Apontando Apaisa Não Apaisa O que é isso? William, quem revir? Ah, tomei o V Você acredita em Deus? Então você acredita em milagres Daniel, pode fazer magia? A lenda chegou Lenda coreana A lenda É da guerra, né? Boa chute Loba O calor tem que acabar, né, gente? Quem gosta de calor não é a gente Desculpa aí aos calorentes Mas O planeta Terra está indo de rugal Infelizmente Oh, deixa eu jogar, mano Tô nem vendo Tô nem vendo Pega ele, Shui Ai Vai, Shui Vai, Shui Nossa, que cagada Vai, Shui E o trio fechado? Qual a probabilidade de cair num trio fechado na roleta, né? Olha os matemáticos de Plantão Porque tem todos os personagens mais o rugal e o Kusanagi ainda, né? Então aí são probabilidades minúsculas De 0,37 Galera que é matemática aí Me manda aí Vocês tem que pegar todos os personagens Do Call of Duty 2 Mais um Rugal E o Kusanagi E fazer a porcentagem De cair 3 personagens do mesmo time Baseado em todos os times que tem aqui Eu quero ver Vocês não são os bons Essa mulher, essa whip Ele vai pular Vou fazer o duplão nele, gente Nossa, por que eu tô marcando duas? Tava quatro já? Tô ramelando na missão Tá o tiro Tava quatro já? O que é isso? O que é isso?